Oi, eu quero fazer uma denúncia. Hoje eu vou explicar o que ocorre depois de uma denúncia e o que a lei garante de apoio às mulheres vítimas de violência. Quebrar um ciclo de violência doméstica é um processo longo, que gera medos e dúvidas. E nesse caminho, qualquer informação pode ser decisiva para a gente tomar coragem e pedir ajuda. Não dá para falar em combate à violência contra a mulher sem falar da Lei Maria da Pé. Essa lei botou no papel que a violência contra a mulher nem sempre é óbvia. Ninguém duvida que bater em alguém ou jogar algo é violência. Mas outras coisas também são e a gente nem sempre entende. Fazer chantagem, insultar, humilhar, controlar a sua vida, invadir no seu celular, por exemplo. E até difamar, acusando essa mulher de traição ou outra mentira. Tudo isso é violência. Forçar sexo e até proibir de tomar pílula também são formas de violentar. Assim como controlar o dinheiro e destruir coisas da mulher, como seus documentos. Quem é essa aqui? Raquel? Ué, minha amiga lá do Quilombo. Você lembra dela, não lembra não? Lembro. Vou apagar, não precisa de rede social. Eu não concordo com... O quê? É muita falta de liberdade. Pô, meu amor, depois a gente fala disso, tá? É uma liberdade. Pois é. Muitas vezes a gente nem sabe que tá sofrendo violência. Então, o primeiro passo é reconhecer. Quem passa por qualquer uma dessas situações deve pedir ajuda. Isso é muito importante. Porque a violência pode crescer e piorar. Pedido de ajuda Não quer ir a uma delegacia? Tudo bem. Há outras formas de fazer isso. Por exemplo, você pode fazer uma denúncia online no site da polícia civil do seu estado. Ou ligar para o 180, que é a central de atendimento à mulher, e obter todas as informações que precisa. Você também pode procurar a defensoria pública de sua cidade, que além de explicar para você o que fazer em casos de violência, vai te auxiliar juridicamente nesse momento difícil da sua vida. Isso porque pode acontecer de a gente não ter acesso a todas as informações legais que precisamos. Inclusive, já quero deixar uma coisa bem clara aqui. Tu não precisa fazer um boletim de ocorrência se não quiser. O mais importante é pedir proteção. Para isso, existem as medidas protetivas. Desde quando o seu marido perde o controle? Medidas protetivas. A medida protetiva é uma ordem emitida pelo Estado para proteger, que impõe regras para o agressor. Se ele não obedecer, é preso em flagrante. A medida protetiva tem um caráter autônomo. Ou seja, ela deve existir, ela pode existir, desvinculada, sem a necessidade de estar atrelada a uma investigação criminal, a uma denúncia já oferecida, ou até a imposição de uma pena criminal. Ao pedir ajuda, você será orientada sobre qual medida protetiva funciona melhor para o seu caso. Tem vários tipos. O afastamento do agressor da casa, a proibição de contato por qualquer meio, a proibição de aproximação, determinando inclusive o limite de distância, a proibição de acesso à arma de fogo ou porte de arma. E por aí vai. Há também as medidas de urgência, que saem até 48 horas. A gente vai analisar todo o histórico dela, desde quando ela começou o relacionamento com esse agressor até o dia da agressão. Se você tem medo de pedir uma medida protetiva por achar que o agressor vai descumprir, saiba que existe a Patrulha Maria da Penha, que faz visitas periódicas às residências de mulheres que foram vítimas de violência para saber se as medidas estão sendo cumpridas. Um dos papéis da medida protetiva é garantir que quem pediu ajuda tem um local seguro para onde ir. Então a delegada ou a funcionária da justiça vai avaliar se o melhor é que o agressor saia da casa ou se o mais seguro é levar a mulher para outro local. Esse lugar pode ser a casa de algum parente ou amigo ou espaços que são oferecidos pelo Estado. São eles. Casas de passagens para a mulher que precisa de um lugar por um ou dois dias. E centros de acolhimento, onde ela pode ficar por um tempo maior até organizar sua vida. Tem também as casas de abrigo sigiloso, para as mulheres que estão em grande risco e precisam que seus endereços não sejam divulgados. Ah, e duas observações importantes. Os filhos de até 18 anos podem ir com as mães para esses abrigos. E a mulher, ela pode ser acompanhada pela polícia para retirar seus pertences na casa onde morava, se ela precisar. E se for um caso muito grave? Agora, se a mulher for parar no hospital por conta de uma agressão, ou se um vizinho ouviu gritos e chamou a polícia, o boletim de ocorrência tem que ser feito. E sim, outras pessoas podem fazer a denúncia. Até mesmo o síndico ou o porteiro do prédio. Então, acontecer uma violência que tenha repercussão no corpo, na saúde da mulher, o sistema de saúde deve ser sempre o primeiro a ser procurado. Há medidas que são imprescindíveis de serem tomadas num prazo que é relativamente curto, de 72 horas. E para isso a gente tem a lei do minuto seguinte, que é uma lei que garante atendimento prioritário, emergencial, multidisciplinar para as mulheres nos equipamentos de saúde, para que sejam manejadas medidas, por exemplo, além do acolhimento da orientação, mas de contracepção, de pílula do dia seguinte, de medicação para não contaminação por doença sexualmente transmissível e as informações sobre eventual necessidade ou eventual possibilidade de interrupção legal da gravidez. Investigação. Depois do BO, começa uma investigação policial. E é na hora da investigação que todas as provas são importantes para mostrar que houve mesmo violência. Testemunha ocular é importante. Testemunha que ouviu os gritos ou ouviu o pedido de socorro, algo do tipo, é importante. Print de redes sociais, de WhatsApp, qualquer documento escrito é importante. Se ele está, vamos supor, rodeando a casa e conseguiu filmar o carro se aproximando ou ele chamando, é importante. Áudios são importantes, fotografias são importantes. Para ficar mais claro, o BO é o registro que dá início à investigação do agressor. E ele pode ser importante para outras coisas no futuro, como disputa da guarda dos filhos ou pedido de pensão. E tudo bem estar em dúvida sobre denunciar ou não alguém com quem você formou uma família. Por isso, é até importante saber o que pode acontecer com ele. O que acontece com o agressor? Ele vai ser intimado, vai prestar esclarecimentos, vamos verificar se há testemunhas ou não. Então, dependendo do caso e dos elementos que nós já temos em mãos, pode se pedir uma prisão temporária, uma prisão preventiva, dependendo do tipo de crime. Quem julga o agressor é o Estado. E isso não depende da vontade da mulher. Isso quer dizer que mesmo se você retirar a queixa depois do BO, a investigação vai seguir. Cada crime é avaliado de uma forma e a pena dele vai de acordo com o que aconteceu. Pode ser que o agressor seja afastado de casa, pode ser que ele seja preso, ou ainda que tem que enfrentar grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher. E o trabalho desses grupos é de extrema importância e com resultado muito positivo em termos de não reincidência, de provocarem mesmo uma reflexão mais profunda sobre aspectos dessa masculinidade, que muitas vezes é aprendida desde a infância para ser violenta, para ser predatória. O verbo diz ali no 213, constranger, olha o verbo constranger, não é o verbo praticar sexo, não. Ele pode me constranger com violência ou grave ameaça. Às vezes o cara coloca uma faca do lado da cama. Precisa de mais alguma coisa? Acolhimento. A violência contra a mulher é diferente de outros tipos de violência, como um assalto, por exemplo. Ele me adora, ele me tratou como uma deus. Quando ele não te acolha. Há filhos envolvidos, pode existir amor no meio, além de questões financeiras e sociais. Por isso, o combate a ela vai além das medidas de urgência. Você pode encontrar suporte psicológico e de assistência social em centros de apoio à vítima. Há centros que são estaduais e há também as ONGs que oferecem esse tipo de acolhimento, como é o caso do mapa do acolhimento, que conecta mulheres com advogadas e psicólogas que podem ajudá-los. Vale reforçar que o 180 não é só um número para denúncias, mas também um canal de informações. Você pode ligar para encontrar os espaços mais próximos de você e obter ajuda. Mas indo além do que o Estado oferece, é fundamental que a mulher tenha uma rede de apoio formada por amigas e parentes. E mesmo que tu tenha uma rede de apoio, vale conhecer o aplicativo Penhas, criado pelas minas, onde é possível encontrar informação e também amparo de outras mulheres. E você não precisa se identificar se não quiser lá, tá? É muita coisa, né? Mas o importante é saber que se você está passando por uma situação de violência, existe ajuda. Procure. E se tu não está passando por isso, ofereça apoio para alguma mulher que precise. Manda esse vídeo para todas as mulheres da tua rede, para que elas tenham mais informações sobre os nossos direitos. Um cheiro e até a próxima.